Ai, que acasinhado. Vamos falar de uma bomba aí, como é que é esse negócio aí? Essa bomba que saiu agora no portal Inoff, é sobre Tati Machado, Valéria Alencar, Valéria Almeida, desculpa, e Patrícia Poeta. O que que tá acontecendo? Tá todo mundo curtindo muito a Tati Machado e a Valéria ali no encontro. Certo. Elas vão ficar até sexta-feira, segunda-feira volta a Patrícia Poeta. Ok. Só que não é só a internet que tá curtindo, agora são os patrocinadores. Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu. E aí, os patrocinadores estão interessados em que a Tati Machado faça merchan. Ah, tá. Só que o contrato do patrocinador é de um ano. Certo. E aí, como é que você vai colocar um quadrinho ali pra Tati, só pra Tati, de repente, entrar fazer o merchan? É, como é que faz? É complicado, porque a apresentadora é a Patrícia Poeta. É a Patrícia Poeta, é. Então, segundo o portal em off, a Globo tá querendo ali dividir o programa, né, metade, 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 metade Tati e Valéria, metade Patrícia Poeta, pra pegar essa demanda de patrocinadores, entendeu? Que loucura. Quer dizer, então... É, eu tô achando ótimo. A Tati Machado tá aí com um monte de gente interessada. Deixa eu ver se eu entendi. Então, a Poeta saiu com o programa inteiro e pode voltar pela metade, é isso? É. Eu ainda duvido. Eu também, acho que não, acho que não. Eu duvido. A Tati e a Valéria vão ter ali o espaço delas. Mas, você acha que a Patrícia vai... Não, 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 nem jeito nenhum. Tudo bem que agora mexeu em dinheiro, então elas vão ter que ter espaço, porque enquanto a internet tá falando, tal, tem pressão, dói, mas que se lasque. Porque agora, quando mexeu no bolso... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Aí, o negócio periga, né? Olha, se eu fosse a Patrícia, eu voltava amanhã. Deixa pra segunda, não, porque ela já perdeu metade. Segunda-feira, eu não sei se tem tudo, não. Ai, que horror. Já, já tem mais.